A Délia tem preocupado você. Você sabe como a Délia se comporta nesses ambientes, não é? Ela é muito desembaraçada. Ela é inconveniente. Ela tem vindo aqui sempre, quase todos os dias. Eu gosto muito dela, mas... Mas você sabe como eu sou discreta e recatada diante dos outros e... Bem, principalmente diante do luxo e do dinheiro. Exatamente o contrário do que ela é. Ela gosta. É, mas eu não quero que você fale com ela sobre isso, não. Eu não quero que ela fique constrangida e não venha mais aqui. Você pode ficar sossegada quanto a isso, Marina. Porque não vai acontecer. Por mais que eu fale, ela continuará vindo e nem um pouco constrangida. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Mas você é feliz. Claro que eu sou feliz. Por que eu não pareço? Você não parece calma, sossegada? Como ser feliz sem estar calma? Ah, coisas que eu imagino, que eu penso... É a minha cabeça, Miguel. É, a minha cabeça voa. Voa, parece que ela está sempre adiante de mim, como se ela não estivesse colada no meu pescoço. É, um metro ou mais de um metro acima dele. Lembra quando meu pai dizia que você, com as ideias que tinha, devia ter um parafuso a menos na cabeça? Pois eu acho que eu tenho um parafuso. Um parafuso não. Um, dois ou três parafusos a menos. Não concordo. Eu acho que você tem muito juízo. Eu não sei se eu tenho juízo ou se eu tenho medo. Medo de que, Marina? Medo de tudo. Das pessoas, principalmente. De inimigos? De amigos. De pessoas que me cercam e que têm que ser vistas como pessoas amigas. Eu tenho medo de criados. Eu tenho medo dessa governanta. Medo dos amigos de Roberto, da irmã de Roberto. E de Roberto? Não, não. Não, dele não. Eu não tenho essa razão. Não, ele é muito bom comigo. Ele é muito paciente. Ele é muito tolerante. Eu... Eu é que tenho estragado os planos dele de teatro, de cinema, de... De restaurante, de cassino. Eu não tenho a menor vontade de ir a lugar nenhum. Mas eu não sei o que é, Miguel, porque eu... Eu sempre gostei de... De lugares alegres, de me divertir também. Mas eu não sei. De repente acontece uma coisa comigo. Como se todos estivessem olhando pra mim e me comparando e... E me comparando e me comparando e me comparando e como se eu perdesse sempre nessa comparação. Você sente que estão comparando você? Eu sinto, sinto. E é isso que eu tenho medo. Porque eles... Eles me olham, eles me julgam e eles me comparam. Eu perco sempre. Você sente que estão comparando você com ela, com Alice Stein. E ela, naquele retrato que estava ali na sala... Parece acompanhar você. Parece acompanhar você. Ou controlar você. Eu teço. Como você deve estar sofrendo, Marina. E o Roberto? Não, não. Ele não. Não, ele confia em mim. Ele faz tudo o que eu quero. Tudo. Não, ele não. É dos outros. De todos os outros. Ele tem parentes além da irmã? Ele tem uma prima Filomena, mas... Todo mundo fala nela e eu não conheço. Marina... Fale com o Roberto. Conte o que você sente. Pelo amor de Deus, não. Ele vai me julgar uma louca ou uma tola? Eu não posso me arriscar.